Quando a esperança de uma noite de amor Me trouxe a vontade para viver mais E a promessa que a chance terminou É bobagem, é melhor deixar pra trás Eu tô cansado de sofrer Se não conhece, já ouviu o padre E poder só olhar nunca sem torno de você Brilhando em vida, sorrindo à toa Só vibrando amor e paz Sinto a noite, penso em você Lembro como é bom amar Quando você se foi, chorei Chorei, chorei Agora que voltou, sorri Sorri, sorri Quando você se foi, chorei Quando você se foi, chorei Chorei, chorei Agora que voltou, sorri Sorri, sorri Quando você se foi, chorei Chorei, chorei Agora que voltou, sorri Sorri, sorri Context Bota na bota, bota, bota na, Bota na boca Eu se santo e me acabo pra voltar Jogê, do teu pepe O j어� consumo jogé DJ tá sem els é o mal Bota quehayraest VIII酒 jogá Bota na, Bota na, Bota Bota na, Bota Bota na boca Bota na boca Pode ver que é branca Rebologoe, vou no movimento Timo tinto de ver,ther O que é que é mal, toca a peça, pique tchau O que é que é mal, toca a peça, pique tchau O que é que é mal, toca a peça, pique tchau Toma, 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 toma DJ 2B é mal, toca a peça, pique tchau Toma, 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 toma DJ 2B é mal, toca a peça, pique tchau Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma 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 Tchau, tchau.